Quase 150 mil pessoas fizeram as provas da primeira etapa do Enem neste domingo aqui no estado de Goiás. É claro que um exame dessa importância deixa muita gente nervosa e sabendo disso um grupo de voluntários realizou uma ação para deixar os candidatos mais tranquilos antes das provas. Acompanhe com a Natália Mendonça. Os estudantes que chegavam para o primeiro dia de provas do Enem eram recebidos pela equipe do Projeto Universitários da Força Jovem Universal. Nosso objetivo é levar para eles um momento de descontração, para eles saírem mais aliviados, para poder fazer a prova bem. Quem estava meio desanimado podia pegar um papelzinho com uma frase motivacional do tipo seja forte, faça o melhor que puder, ou aquilo que não te desafia não te transforma. Dio Kennedy, o que diz seu papelzinho? Não espere, faça acontecer. Está fazendo acontecer hoje? Estamos, estamos aí. Estudou bastante? Pouquinho, pouquinho. Eles também recebiam água, barra de cereais e até caneta para fazer a prova. O Samuel estava tenso, liberou tudo no saco de pancadas. Você queria descarregar o quê? Pou peso, estudar muito. E agora mostrar o que a gente estudou, né? Deu uma aliviada? Nossa, demais. Antes de entrar para as salas, eles ainda conseguiam bater um papo com voluntários experientes, para colocar para fora toda a ansiedade. A gente sabe que esse momento é um momento muito difícil. Muitos de nós também já passamos por ele, né? Então a gente está aqui para dar uma força para esses jovens, para essas pessoas que vêm fazer a prova hoje. A Janaína está tentando uma boa colocação com a prova do Enem pela segunda vez. Depois de passar pelo ponto de descompressão, ficou até mais confiante. Eu me senti mais tranquila, né? Foi bom. Seguiu abrir um pouquinho do coração? Sim. Em Goiás, 149 mil pessoas se inscreveram para o Enem deste ano. Em todo o país, foram quase 4 milhões. A segunda etapa das provas acontece no dia 12 de novembro. Na primeira etapa, as questões foram de linguagens e códigos, ciências humanas e redação. No segundo dia, ciências da natureza e matemática. Para vocês viram o tema da redação, é um negócio que a gente vem falando aqui no Balanço Geral há muito tempo, né? A questão da mulher, o trabalho da mulher, a forma que a sociedade tem que ver a mulher e ver a mulher. Isso é muito importante, né? Aquela história de que os homens precisam entender que mulher não é obrigada a fazer as coisas sozinha. Foi nesse contexto, né? Não foi o tema exato, mas foi nesse contexto que deveria servir de debate em muitas famílias. Em muitas famílias, o tema da redação desse ano deveria servir de motivo para debate em muitas famílias. Ensine suas criancinhas a crescerem, sabendo que não existe esse negócio de menino não pode lavar a louça, menina não pode fazer isso, que aí nós vamos ter uma sociedade menos violenta e mais justa também com a mulher. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Um casal que se preza, todo mundo divide as tarefas em casa da mesma forma, né? Então, vamos debater sobre esse assunto também.